Olá, Molusco e Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui tá falando Molusquete. Vamos iniciar hoje o terceiro capítulo de Bendy and the Inca Machine, Rise and Fall. Então, no último episódio a gente se encontrou com o Boris, né? A gente ficou, caralho, mano, o Boris, que também faz parte do desenho e que porra ele tava fazendo ali. É isso que vamos descobrir hoje, então vamos continuar aqui com essa pomposa história. Capítulo 3, Rise and Fall. Beleza, oi, onde diabos eu estou? Boris com o lobo, é isso? Que bonitinho o relógio do Bendy, saia da casa segura, tá? Bendy e no sonho das ovelhas com o Boris, o lobo, tá bom. Beleza, vamos ver se temos um bom, não dá de abrir o bom. Tá bom, aqui tem uma cama, um bagulho. Oi. Umas calças que parecem uma casa, né? Umas cuecas ali, uma canção, umas tinhas. Isso aqui é um map, obviamente um banheiro pra fazer um cocô, dá de fazer um cocôzinho. Ai, gente, que nojeira! Tá até trancado, acho que alguém não quer que eu mexa no cocô dos outros. Ok, vamos aí por aqui. Boris! Oi? Oi, Boris! Tu tá com carta aqui? Boris tava jogando carta com o Angry. Caralho! Eu não vou sair daqui tão fácil, preciso abrir a porta. Ah, pra sair. Acha a alavanca da porta. Boris, quero ajudar a gente. Ei, você viu alguma coisa por aí? Ou você está me sequestrando? Eu pensei assim. Tá, vamos ver o que eu preciso conseguir. Acha a supra de Boris. Que isso, mano? Que imagem bizarra é essa, véi? Tá bom. É... Acha essa a supra de Boris? Aqui, Boris. Eu tenho que servir a supra pra ele? Fazer uma supra pra nós? Vamos ver. Tá, eu achei a tinta ali. É... Tá bom. Só toquei aqui, rapidão. Biricutico. Peguei isso aqui. Não dá de pegar mais nada aqui. Não. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra me pegar, né? É... Tudo bom, Boris? Ei, que doji, ei. Que doji, ei. Ei. Já tem nada aqui. É aqui nos banhos. Nos vasos, né? Cuidado de puxar a descarga, mano. Na tinta. Então tá, dá de lavar a mão. Que eu não quero ficar com a mãozinha de cheiro a cocô com tinta. Puta que pariu de andar. É... Que eu preciso pegar aqui? Isso deve ser o suficiente. Faça a sopa do Boris. Legal. Virei o cozinheiro do Boris. Tudo bom, o seu Boris? Fazer uma sopa. Sopa pra nós. Olá, lá. Tudo bom? Poderia ficar aqui o resto da minha vida. Não ia reclamar. Então, toma aqui, amigo. Aqui está. Obrigado, Boris. Ai, ele me deu a alavanca, mas... Boris, é isso. Tão pra caralho. Vamos vazar, né? Então tá. Ai. Você realmente quer sair da área segura? Você não vai poder voltar. Oi, Boris. Tudo... Tu vai me seguir? Que porra é essa? São coisas de comida? Ai, meu Deus. Vou sair da casa da área segura. Ai, Boris. É pra mim te seguir? Calma aí, amigão. Que porra é essa? Pequeno milagre. Ai, é pra mim me esconder. Ai, que pariu, mano. Será que o bendinho aparece por aqui? Parece que realmente está escuro lá. Parece que realmente está escuro lá. Ai, meu pai. Entre na escuridão. Algumazinha na respiração. Ai, meu cu. Tinta. Alguns pistões aqui. Vou trabalhando todo o lado. Ai, caralho. Você ouviu isso? Oi, bendinho. Sim, eu também. Ó, o Boris está me seguindo? Tá. Valeu, Boris. É nóis. É, oi. O que você vai fazer aqui? Ei, amigão. Outra saída assim. Tá, pra onde a gente tem que ir? Alguma ideia, Boris? É, Boris. Tá bom. Eu posso entrar aí? Ah, eu não posso? É, pau no meu cu assim? Ô, Boris. Ô, Boris. Eu estou sozinho aqui. Acho uma nova série. Ai, meu cu. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Direita e esquerda. Direita sempre. Pra dar no mesmo. Cacete. Brinquedos alados. Uau. Eu não lembro nada disso. Eu não lembro nada disso. Tá, que é pra mim me esconder. Que bizarro, mano. Olha isso. Joey Drill Studios. Tem que chintar aqui. Tem que chintar ali. Vou salvar essa porra aqui, né? É, não esqueça de pôr. Isso vai salvar o seu trabalho. Trabalhe duro. Trabalhe feliz. Por que tem sempre alguma coisa que bloquea a porta? Tem que ir a porta. Caralho. Conserte a máquina de brinquedos. Essa é a porra da máquina de brinquedos. Como é que eu vou consertar? Eu não sou técnico. Eu não sou caceta nenhum. Caralho. Esse bicho aqui é bizarro. Olha aqui, ele é totalmente preto. Ai, caralho. Eu não tenho nada pra brincar com a rapaziada aqui, tá ligado? Eu não sei se eu tô no lugar certo. Eu quero subir a escada. Eu não consigo subir a escada. Toma no cu. Nem passar por aqui eu posso, tá ligado? Olha, tem uma válvula aqui. Ah, não. Vai dizer que eu vou ter que ligar a energia da válvula. Puta que pariu. E lava dos ossos. Unlock the belt wells. Beleza? Mandei energia. Não é. Aqui. Tirar essa parada. Deve estar rodando uma. Ah, tem umas travas aqui no sistema. Olha só. Não tem mais nenhuma trava. Ah, tá cheio de travas aqui dos brinquedos. Vamos fazer o seguinte. Já que eu tô me fudendo aqui, eu vou salvar, né? Eu tô cagado de medo que dê alguma coisa errada. Sério mesmo, galera. Que alguém se foda. Sabe como é que é? Como é que é suas cabeças? Ligue a máquina de brinquedos. Agora eu tô com merda. Salvei. Outro dia, outro dólar. Caramba, mano. Olha isso. Que porra. Eu não sei que coisa grande é isso. Porque eu brinquei, pintei uns bonetos do Benji. Ah, não tem que ter eles lá. Tá, é um cara ali na mão do nosso querido criador. Tá, mano. O que eu tenho que fazer agora? Na moralzinha, já ajeitei todas as espadas na mão aí. O que vocês precisam? Ah, é pra mim mover mais um pouco? Tem que mover uma terceira vez, né? Aí, obrigado. X-Kite é legal. Ok, agora tem uma moça. Meu co... Ela é uma garota. Gente. Eu quero voltar. Eu tô cantando uma música que é beleza. Você me vê aqui. Alice Angel. Uma nova... Uma nova mosca na minha teia. Vem agora. Vamos ver se você é bom pra caminhar com anjos. Ô, mano. Calma aí. Eu só vim ver o show aqui. Acho uma nova saída. Moça, é você? Você é uma paz? Caralho. Você quebrou o vidro, filha lá. Meu Deus. Ai, meu cu, mano. Ai, meu cu. Que loucura. O anjo, o demônio. Ah, que escolha nós vamos fazer, galerinha? O anjo ou o demônio. Tomar no cu. Dê minha vida. Ah, mano. Ah, vamos escolher o anjo. Sonhos. Tomar no anjo. Se trocar alguma porta aqui atrás, eu vou ficar puta. O que é isso? Tudo está indo normal. Quando eu caminhei, Sammy estava lá com o Allison. Aparentemente, não pegou o memo. Alice Angel vai ser a nova voz para Mr. Allison Pendle. A parte de mim morreu quando ele disse isso. Parece que a Suzy Campbell aqui era a voz da animadora. E a Alice Angel ficou no lugar dela. Tudo bem? Oi, tudo bom? Eita, cuzão. Oi, oi. Qual é, rapaz? Puta que pariu. Meu cu tá doendo já. Ah, já... Ah, já posso me esconder aqui. Ah, é. Bom saber, né, gente? Já veio aqui meio cagado. Oi, oi. Oi, oi. Caralho, mano. Tô com o cu na mão. Toma teu cu, porra! Ai, Boris, você me ajuda... Você não mexeu essa merda, né? Você ajuda... Ai, meu Deus, caralho. Que cagaço, mano. Você deixou alguma coisa? Me armar. Obrigado. Ai, ai, ai. Agora eu vou dar a cabeça de todo mundo aqui. Brincos de chupo. Vambora, Boris. Ih, tá extinto aqui. Vamos lá, Boris. Eu, tu. Tu e eu, Boris. Meu velho grande amigo. Caralho, como tem brinquedo aqui, né, Boris? Caralho, Boris. Tem brinquedo pra chuchu, né, Boris? Porra, tá até feio, hein, demônio? Tá. O que nós temos que fazer, Boris? É isso? Que avançar. Para! Ah, legal. Ele fica na mais face, né? Puta que pariu. Tomei no meu cu. A porta não abre. Eu tenho uma chave, não tenho medo de usar. The Butcher Gang. Olha só. Ah! Matei o cu, porra! É, toma teu cu! Ah! Demônio, cê é louco, cachorreira? Se fuder, tio! Achei que eu tô na Disney, caralho. Mano, que povo é esse? Vambora, Boris. Tentaram me matar ali, na esquina de casa. Morra, Len Shake. O Boris não tem medo, ele sai entrando ali. Me foda-se. E pau no meu cu. Meu Deus, agora é que a gente tem duas portinhas. Gangs e ladies. Ah, um banheiro. Que porra é essa? De quebrar. Não, não dá. Ô, Boris, calma o cu aí. Calma o cu aí que eu tô com vindo. O nível K. É, pra mim, pra lá? Pra apertar o botão? Onde é que a gente tá, Boris? Você é tão interessante, tão indiferente. Eu não, eu não vi nada, moça. Você é uma fã instantânea minha? Obrigado, é nóis. Parece que eu tenho um encontro com um anjo? Não, ô, ô. Venha pra mim agora, número nove. Apenas siga os gritos. Ah, sempre. Viva fazendo isso. Encontre-se com um anjo. Visite Alice Angel no andar nono. Ai, cacete. Por que eu faço essas coisas, gente? Minha vida já é uma bagunça, tá ligado? Nós somos um zé fudido agora que tá falando com pateta aqui. O bicho apareceu com pateta mesmo. Puta. Esse é um nove? Ai, é um nove. Temos que seguir os gritos. Vamos lá, Boris. Eu e tu me ajudam no encontro. Só não fica de vela. Ai, cai a fora. Tá, Boris. Onde a gente vai? Eu vou te seguir. Porque eu tô com o cu na mão. E tu já nasceu aqui, já viu essas coisas. Elevador. Às vezes ele abre, às vezes não. Tá, alguma... Então ele tá falando sobre os paranóias que acontece aqui. She's Kitegal. Por que tu tá correndo? Oh, Boris. Mateu o cu, mano. Vai na manta, nem fala. Fala comigo. Boris! Boris! What the hell, Boris? It's you, dude. What is happening here, dude? Are you okay? Oh my God. Boris. Boris, você vai me fazer isso. Look around. It took so many of them to make me so... Muitos deles me fizeram tão linda. Anything less than perfect. Tudo menos que a perfeição foi deixado pra trás. You have to do it. E eu preciso fazer isso. Ela me fez assim. Oi. Mandada por baixo. Alice Angel. Olha ela ali. Olá. Tudo bom, moça? Agora nós temos a pergunta. Eu devo matar você? Faço você parte de alguma parte do meu coração? As escolhas da beleza são ambiráveis. Como é uma garota pra escolher? Pega essa coisa estranha. Ele rastejou por aí. Através da minha porta de tinta. Ele não pode tocar-me. Ele tentou me puxar pra trás. Você sabe o que é isso? Deixar os puddles escuros. Tá. Muitos mudanços. A primeira vez que eu nasci, na tinta, eu estava pulando. Ah, ela estava nojenta. Olha, é muito feio. A segunda vez, eu... Isso me fez um anjo. Eu não vou deixar o demônio me tocar novamente. Eu estou tão próxima agora. Tão... Quase perfeita. Sim. Eu espero você. Por agora, melhor ainda. Eu vou deixar você levantar e sair desse lugar. Se eu fizer alguns favores pra ela. Eu não vou sacrificar o Boris. Mas eu vou dizendo. Eu tenho que voltar. Tenho que fazer um trabalho pra você. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Nunca. Nem. Vi. Mas, galera. Vamos ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado desse episódio tenso. Onde conhecemos a anjo da morte. Caralho. Ela quer que a gente faça um favorzinho pra ela. Pra ela nos deixar livre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like aí. Abraço do Monsquete. Até o próximo episódio de Bendy and the Ink Machine. Caralho, mano. Falou. Falou! Tchau!